Uma fonte? Ué, não entendi. Era pra ser uma fonte? Isso, era pra ser um... o que que era pra ser isso aqui? Uma usina nuclear? Não entendi não. Eu só sei, ó, que lá do outro lado aqui, ó, que aqui tá em reforma, né? Aí acho que não vai ficar tão legal. Mas aquele prédio lá do outro lado, ó, bem bonito, que parece um prédio que... Deixa eu ver se eu subo aqui, ó, pra fazer uma merda aqui, peraí. Deixa eu subir aqui. Aquele prédio lá do outro lado, que parece que ele tá usando uma cartola de recém-formado, né? Daquelas americanas, que os caras jogam pra cima no filme. Aquilo ali é a Casa de Ópera de Copenhague. É um prédio bonitão. Inclusive, quando você entra no Google, pra olhar esse prédio no Google Maps, tem toda uma apresentação 3D, ele fica girando, pá, bem bonito. Fiquei encucado com essa fonte aqui, se é que é uma fonte, né? Eu acho que é uma fonte, ó, tem umas válvulas ali. Aí saem uns jatos gigantes aqui. Acho eu. Estamos numa época de friozinho, não estamos no inverno, inverno, né? Mas também não estamos na época de flores. Conhecida como primavera. Pô, saber que eu tenho, pô, tenho 38 anos e eu tenho dificuldade de saber as estações do ano até hoje. E vocês nem vêm tirar sarro, que eu aposto que se fizer aqui uma contagem, 20% do chat não sabe olhar hora no relógio. No relógio ponteiro. Tenho certeza. 20% do chat não sabe olhar hora de relógio no ponteiro. Ué? Ué? Acaba aqui? Pô, mas que merda. Só que era passar uma fonte, eu acho, né? Tá tudo desligado, mano. Os caras tão economizando água. Ah, aquela lá, a central ali, parecia ser potente e tava desligada. Essa daqui também parece. Dá pra passar aqui pelo lado? Não dá. Quer dizer, dá, dá, né? Já valeu o passeio ali pelos guardinhas, pela guarda real. Que eu nunca tinha visto tão de perto. Pra mim já valeu. Eu sei que tem a troca da guarda, que eu tava comentando, mas é só... Só daqui a 3 horas, tá? Então, se aí a gente... A gente vai perder. Queria um cálculo aqui, de quanto que a gente já andou em Copenhagen, mano. Uma coisa que eu tentei acionar, mas eu não sei mexer direito. E eu achava interessantíssimo, porque daí eu conseguia mapear se eu andei bastante pela cidade em lugares diferentes ou não. Aí, ontem, tava no hotel, eu falei, ah, deixa eu dar uma olhada o quanto que eu já andei. Eu não consegui acionar essa porra, mano. O histórico, né? Do Google Maps ali. Não aparecia, nem aparecia que eu tava na Dinamarca. Eita, tô vendo um carro diferenciado. Alô, DW, fãs de carros aí do chat. Vou em direção a ele. Eu não entendo muito do assunto, mas eu sei que tem o seu público. Aqui, ó. Esse aqui é diferente, vai. No caso, esse branco, tá? Não é aquele vermelho que passou, não. Esse aqui, ó. O que que é isso? É um Alfa Romeo? É, né? Ó, esse aqui é diferentão. Alfa Romeo, BMW. Eu acho que carro é um rolê de luxo aqui. Não deve ser tão de luxo igual em Singapura, né? Lembra em Singapura? Singapura, eu peguei carona com o cara. E ele tava explicando que, pô, pra você ter um carro é no mínimo um milhão. Pô, olha o táxi, mano. Puta carrão, tá? Além do... Do valor do carro, né? Que você tem que... Que você tem que... Tem que pagar, obviamente. Ó o Tesla aí. Outra BMW. Esse aqui eu não sei qual que é. Esse aqui, esse aqui é mais popularzinho. Esse aqui tá mais fácil. Então, assim, além do... Do valor do carro, que obviamente você tem que pagar. Só de licença que você tem que tirar pra ter um carro em Singapura, é uma nota, cara. É um milhão, o cara falou. No total. É muito dinheiro. Então, só tem carro quem tem muita grana. E é proposital mesmo, que é pra ter cada vez menos carro na cidade. Mesmo porque o transporte público funciona super bem, né? Então, às vezes o cara é rico, mas é completamente normal andar de metrô, andar de ônibus. O que no Brasil é um absurdo. Porra, quantas vezes eu já peguei metrô e eu tô no metrô e vem seguidor falar comigo, Ué, como assim você tá pegando metrô? Achei que você tinha dinheiro. É uma... É tipo uma ofensa, você andar de transporte público no Brasil. Aí você fica, ué, qual o problema? Vou ter que pegar aqui pra esquerda. Mas eu fico curioso com essa entrada aqui na direita. Deixa eu me enfiar aqui, deixa eu ver o que que dá. Um dia aqui a gente vem parar. Ah, é uma garagem. Ó, um monte de carro aqui. Até eu tô com a leve impressão que eu não devia estar aqui. Deixa eu ir até a água ali. Depois a gente volta. Opa, tirando ali o... Aquele cigarro eletrônico gigante lá no fundo. Aí, ó. Agora tô conseguindo mostrar melhor pra vocês aqui, né? Esse amarelo aqui, passando pelo que eu apurei, é também um transporte público. A gente olhou lá da ponte, tava lotado de gente, carrinho de bebê na frente. Então, é pra população mesmo, não dá pra lá e pra cá, pelos canais. Porque pelo formato eu fiquei na dúvida. Falei, pô, será que é uma coisa de transporte de entulho, transporte de, sei lá, de material e tal. Mas não. É pra galera mesmo. E ali, ó. Ali tá a ópera de Copenhague, que eu tinha comentado, né? Eu tentei mostrar lá, mas a grade tava na frente e aqui tá mais legal. Parece que tá usando esse chapéu de recém-formando. Já, já. Joga pra cima pra comemorar. E lá no fundo, ó. Nós temos aí o maior vape do mundo. Parabéns, Copenhague, por entrar no Guinness Book. Eita, porra, o que que é isso? Ué? Nem percebi que eu passei por isso. Michelangelo. 1503. E, ó, moderação. Todo mundo que estiver falando do pinto dele, do pinto de Davi, pode dar time out. Pode dar time out. Aqui a gente não tolera comentário sobre pinto de estátua, não. Isso aqui é uma live série, irmão. Nada de pinto de estátua por aqui, não, tá? Agora fica o questionamento, né? Ali tinha uma puta de uma estátua bacana. E aqui só tem a base da estátua. Levar a estátua embora. Mas, ó, se você olhar na janela... Tá vendo ali a janela? Tem uma cabeça ali, ó. Cada janela tem uma estátua menorzinha. Olha aí. Cara. Eu ia falar assim, parece que eu não deveria estar aqui, porque eu não tô vendo ninguém. Mas tá vendo um casal de mãos dadas, acho que tá tranquilo. E se mostrar pra cá, ó, aqui pro canal, dá pra ver um navio ali, ó. Bandeira dinamarquesa, né? Parece um navio de... Navio de... Da marinha mesmo, né? F-352. Está escrito navio. Fãs de navio podem explicar melhor aí no chat o que é um F-352 dinamarquês. Legal as argolas aqui, né? Pra tracar. Olha lá. Ah, é o colar do Cid. Ah, é não sei o que da cabeça do Cid. Olha lá. É os brincos do Cid. E eu não aguento mais piada com o tamanho da minha cabeça. Quero deixar bem claro, mais uma vez, que eu tenho a cabeça de um tamanho completamente normal. Na escala Rafa... Na escala Rafa Kalimann, de cabeças. A moderação tá sempre atenta quanto a isso. Ou não, né? Era pra tá atenta. Pelo jeito, deixam passar. Eita, esse aí tá mal. Também, assim, entendo... Que os caras gostam de correr aqui. Entendo. Mas, cara, esse ponto aqui faz um ventinho desgraçado. Não sei se é a melhor das ideias, não. Opa, chegamos aqui num... O que que é isso? É um quiosque. Não sei o que que é. Parece um quiosque. É uma âncora aqui, né? E aqui, aqui tem uns quiosques que vêm de hot dog. Opa! Opa! Calma aí. Chegamos num lugarzinho interessante. Tamo indo na direção certa. Aqui, nós temos um negócio aqui, né? Pô, peraí. Eu reconheço esse cara. Eu reconheço esse cara, é foda. Eu reconheço esse cara. Chet, o que é esse cara? Me lembra. O que é esse cara aqui? Esse cara não é o Pé de Vento? Não é o... Porra, cara, eu não lembro o nome. O Chet sabe, o Chet sabe. Olha nos comentários aí. É aquele cara aqui que é o Pé de Vento, porra. Não é Pé de Vento. E esse aqui... Esse aqui acredito eu que seja quem Netuno, né? Olha lá. Tá com um garfo na mão. Netuno gostava de comer macarronada. Deve ser. Tô vendo uma pontezinha que a galera tá ali por cima. Quero ir ali também. Antes, deixa eu só passar numa estátua ali. Que eu tô ligado que é uma estátua famosa. Porra, é uma estátua famosa, mas entre aspas, né? Se fosse famosa mesmo, eu não tava tão escondida assim, né? Mas, ó. Atrás das latas de lixo, tem a estátua. Aí, ó. É. Tem um... É um cara meio pensando na vida, né? Aí, meio pensativo, meio pá. Feito cheiro de... De remendo, de... Pistão, de cor de carro, de cor de motor. E aí, ele tá pensando aí. Tá pensando na vida, né? Olhando pro nada, pensando em tudo. Olha lá. Tá aí, tá aí. O nome dessa estátua é Zinc Global Afkin Michael. É isso? Pelo menos que tá escrito aqui pra mim. Vou acreditar que seja. Mas, no Brasil, a gente traduz essa estátua como... Como o quê? O chat dá um nome aí. Vamos falar que o cara é corno, né? Tenho certeza. Ó. Qualquer homem que tá pensando, pronto. É corno. Homem não pode pensar. Se pensou, coçou a cabeça. Se coçou a cabeça... Tá faltando duas coisas aqui no Dinamarca que eu ainda não consigo cumprir. Uma é um high five. É obrigatório todo o país que eu vou, eu fazer pelo menos um high five. Tentei duas vezes e nas duas fui ignorado. Uma era um cara meio punk. Um cara de mafioso, meio bravo. Me ignorou. De repente foi até bom eu ter sido ignorado. E o outro... Eu nem lembro o outro que eu tentei fazer um high five. Tentei fazer um high five com outra pessoa lá. E também não deu muito certo, não. E, rapaz, pra cá não tem nada. Fui, otário. Acho que eu vi uma entradinha ali na grade. Uma entrada de gato aqui, ó. Isso aqui, ó. Só quem é local conhece, tá? Ah, tá rolando um parquinho. Adivinha se não é um parquinho diferenciado aqui também. Ah, os parquinhos dinamarqueses são os melhores do mundo, cara. Inacreditável. Ó, as crianças aqui devem ser uma alegria só, né? Todo parquinho é diferentão. Ó, esse parquinho aqui, além de ter um forte e tal, não sei o quê. Tem um cachorro salsicha de pedra. Acho que é pra ser isso. Todos são diferenciados. Eu gosto de marcar, né? Os lugares que eu já fui. Assim, eu fico... Pô, andei por aqui. Vi essa estátua. Aí eu vou marcando no mapa. Eu sou o doido do Google Maps. Não só as cidades por onde já passei, mas eu vou opinando também os pontos turísticos que eu já passei. Porque às vezes eu esqueço também. O que foi isso, cara? Rolou um gemidão aqui. O cara passou, deu uma gemida. Debaio. Vocês escutaram? Foi assim... Oh! Acho que ele passou numa lombada. O banco deve ter entrado no cu. Ele deu um gemido espontâneo. Espontâneo? Mary... Princesa Mary da Dinamarca. É ela. Princesa Mary da Dinamarca. Toda uma parada aqui, né? Uma coroa de flores e tal. Acho que ela morreu já. Eita, tá um barulhão aqui. O que é isso, cara? Vocês estão ouvindo? Ah, mano! Nossa, deixa eu acelerar pra ver se eu consigo filmar. Ai, não vai dar tempo. Olha lá. É um avião na água. Já tá estacionando. Não vou conseguir pegar direito. Olha aí. Olha aí. Avião de água. Só subir aqui pra gente tentar ver melhor ali um ângulo daquele navio que eu tava falando. Acho que era 352, né? Plau! Dá pra ter uma ideia. Navio de... Navio pra ficar estacionado. Navio da Marinha que é pra ficar estacionado. Pra galera falar. Olha, tem navio. Que legal. Vai usar mesmo uma vez a cada 40 anos. Agora, um avião de água. Tá em um negócio. Já tinha visto, né? Já tinha visto. Mas nunca fui num negócio desse. E nunca vi tão de perto assim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.